Seja bem-vindo ao Parque Estadual do Cristalino. Estamos no norte do estado de Mato Grosso. São 66.900 hectares, um paraíso ecológico entre os municípios de Alta Floresta e Novo Mundo. A localização geográfica é um dos fatores que fazem o Parque Estadual do Cristalino ser tão rico em espécies de aves. Nesta região, vivem pássaros típicos do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pantanal e até da Cordilheira dos Andes. Os rios Telespires e Cristalino possuem belezas naturais. E áreas apropriadas para desfrutar atividades ligadas ao ecoturismo. TV Centro América é bem Mato Grosso.